Membro do Conselho Superior de Defesa e Segurança no Conselho do Estado apoio o pedido ao Governo de Extenda Estado de Emergência para Fulan Ida Presidente da República, se decreta Estado de Emergência afonjeta a autorização do Parlamento Nacional Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta-feira preside a reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança no Conselho do Estado, o de Rona Membro se rene Hanun com a proposta ao Governo de Extensão Estado de Emergência da Rádio. Reunião nele, ao fim, o pedido ao Governo de Extensão Estado de Emergência, o base número positivo Covid-19 aumenta globalmente. Assessor político, Presidência da República, Grigori Souza durante a reunião, membro do Conselho Superior de Defesa e Segurança no Conselho do Estado, manifesta apoio o pedido ao Governo. Presidente Rona Conselheiro Sira, Sira manifesta, Sira me apoio para o pedido ao Governo União, Estado de Emergência. Sira Mosfo manifesta, Sira me apoio, para o Presidente Arruca, mensagem para o Parlamento para ralar o Estado de Emergência. Mas bem, durante o Estado de Emergência, não é, ele busca dar-lhe para a resolução, sei o que lei balu para a Rádio, para ele repetir o Estado de Emergência. Então, ainda não é que a decisão, hoje, reunião com o Conselho do Rona. Grigori Souza explica, bem-vindo, é uma autorização do Parlamento Nacional. O Governo, mas tem uma medida específica para a prevenção, para o risco da Rádio, o que se mora. Boa da emergência, não é, não é? Tem que ir lá, não é? Talvez, se o presidente decide, Arruca vai para o Parlamento. Para Sira, ele convocamos a ser na comissão permanente, ou então, Sira, ele convocamos a sessão extraordinária, para debate, assunto, e de caráter urgente. Turplano, o Presidente da República, se a Rússia autoriza ação do Parlamento Nacional, lhe rússia mensagem, no banheiro aprova, mas se declara o Estado de Emergência, lhe rússia decreto presidencial. Membro do Conselho do Estado, não é, Bela, participa em reunião, mas ex-presidente da República, no ex-primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, José Ramazorta, no ex-primeiro-ministro, Rui Maria de Araújo, mas que retangou na convite. Júlio Nascimento, Lucas da Costa, Bá, RTTL.